Olá, meus amados, seja muito bem-vindo ao canal João Carlos News. Ontem tivemos aí um deslizamento de terra em Ouro Preto e hoje tivemos um terremoto de 2.8 em Curvelo, Minas Gerais. Mas, novamente, houve aí um tremor no dia de hoje e já é o segundo terremoto em uma semana em Minas Gerais. E também tivemos um terremoto fortíssimo, como vocês estão vendo aí nas imagens, na Indonésia. E esse terremoto causou preocupação aos moradores, né? E você vê as pessoas saindo dos prédios por causa do forte terremoto que houve hoje na Indonésia de 6.6, né? Os terremotos vêm acontecendo em várias partes do mundo, né? A gente tem visto que os terremotos também vêm acontecendo no nosso Brasil. É pequeno, né? É de intensidade baixa. Aqui nós podemos ver aqui, ó, que já foi o segundo terremoto, né? No dia 10, 2.9 de Divinópolis, Minas Gerais. E hoje, 2.8 também em Minas Gerais. Sem contar com os terremotos também que estão acontecendo no oceano próximo da costa brasileira, que foi no dia 11 de 4.5. Meu amado, o vídeo de hoje foi esse. Eu peço que vocês compartilhem os nossos vídeos também nas redes sociais. Deixa o like aí, tá bom? Ficamos por aqui. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. É como a Bíblia diz, né? Haveria terremotos em vários lugares. Tudo está se cumprindo, como vocês estão vendo aí. Um abraço. Fica com Deus e até a próxima. Fica com Deus e até a próxima. Fica com Deus e até a próxima.